A primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas do INSS que ganham mais que um salário mínimo começou a ser paga no dia 2 de setembro, junto com o benefício do mês de agosto. O pagamento vai até o dia 6 de setembro. A data varia de acordo com o valor e com o número final do benefício, excluindo o dígito. Para quem ganha menos de um salário mínimo, o pagamento começou na semana passada. Terão direitos os aposentados do INSS que recebem pensão por morte, além de beneficiários de auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio-reclusão. Qual é a expectativa agora para receber o 13º salário, essa primeira parcela e o que você vai fazer com esse dinheiro? Ai cara, chegou na hora certa. A gente é aposentado, sempre recebe bicharia, mas a bicharia é uma ótima oportunidade para receber agora no fim do ano. E eu espero fazer uma boa compra e presente para minha esposa, para os meus meninos, certo? E diante disso aí eu fico satisfeito. Terão direito à primeira parcela do 13º salário cerca de 30 milhões de beneficiários, de acordo com o INSS. Essa liberação de recursos deve injetar R$ 21,9 bilhões na economia nesse terceiro trimestre. Olha, estamos aí muito animados com esta oportunidade para o comércio, entendeu? Quando nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que vêm, esse 13º é uma chance para os comerciantes de UNAI aproveitar. É uma injeção realmente que traz um ânimo. E esta semana, Semana da Pátria, né? Vamos trabalhar isso aí e acreditar que será realmente um diferencial para nós.